É isso Vamos pra cima, Cauêzinho Vamos puxar o puta que eu pariu pela primeira vez, o split tá baixo, parça Ali, Cauê, a outra caixa que tava melhor, mano Vamos pé Puta que eu pariu Puta que eu pariu Tão velho, tão velho, o carro Onde não é o melhor país do Brasil Vim mais em 3, 2, 1, vim mais! Ah, nego, sai da minha frente, tá pronto pra treta Faço de improviso, cê precisa de caneta Adorei a roupa, adorei a cor do look Seu olho vai combinar com a sua camiseta Hoje, cê vai sair furado, arrombado Por isso que rimando, mano, eu trouxe a trajetória Cês sabem onde cê tal? Pra essa maçom, mamando assassinas Igual eles mortam, eu faço história Só que cê morreu, não compadeceu Eu vou causar seu fim É claro que o meu olho vai terminar roxo Porque eu fumei um e meu coleiro era lim Então, você nunca entende Por isso que agora você nunca surpreende Acho que agora eu nunca tolero Se subestimar, cês vão tomar um 2x0 Então eu não vou subestimar pra não perder de 2x0, otário Tá ligado que esse é o confronto Até porque, mano, você quer falar que toma lim Mas pra tomar lim, cê não tá pronto Nem pra ganhar de mim E é por isso que agora te digo que cê vai ficar de molho A tartaruga vermelha que vem cheio de ódio Nem se eu tomar lim, deixe de ter sangue no rolo Mas pelo visto, você se encerra É pivete, cê pode muito bem ter ódio Só que eu sou como um mohatti, uma grande e autista em paz na guerra Então não importa como cê faz Ele falou que mamando assassina deu pra entender Só que no caso eu sou Marisa Mendoza Que mesmo morto ainda assim eu faço você sofrer E olha que fita, olha que cuzão Depois de morto ainda faz nós sofrer Sou tipo Jesus, depois de morto ainda trouxe a salvação Te matar é facin Nego, você quer beber lim? Você vai morrer na minha cidade É porque é facin, você quer beber lim? Eu te ofereço um dose Só que é dose de realidade Eu ainda tô acordado fazendo improvisado E olha só quem diria Porque com certeza eu já sei que cê falou que era Jesus E que renasceu também em três dias Isso foi até foda Por isso eu me expresso Nunca que eu vou ser controverso Porque no caso eu fui Jesus do rap Porque eu renasci depois de fazer um três verso Veio fazer três versos Mas cê sabe que cê é um vagabundo E em três dias eu consigo dar porra de volta ao mundo Não preciso de três dias Só de trinta segundos E olha só quem nasceu Sabe por que agora eu tô na moral Se eu morrer vou ficar morto pra sempre Porque com certeza a minha missão é no plano espiritual Olha lá No meu plano É nesse movimento Pode acabar um beat que não importa meu parceiro O que importa é o sentimento Tudo bem, tudo bem se o beat baixa Não me importa meu mano O que eu vivo agora é que eu aumento Eu me renasci Fão no cu do Capitão Nascimento O Leonardo da Vinci é que é Capitão Renascimento Acabou certo, é isso É isso, vamos pra cima Barulhos, barulhos pra quem gostou de Enel e Dupre e Barreto Barulhos, barulhos pra quem gostou de Enel e Barro 1 a 0 e tudo que vai Volta É isso É isso Deixa eu puxar o grito aí, Mike Vai, vai, vai Então faz a foto Olha o pé Vai ficar no pé Vai ficar no pé Faz a foto Olha o pé Vai ficar no pé Vai ficar no pé Vai, vai, vai Rimas em 3, 2, 1, Rimas Eu vou rimando Sempre vou somando Cê sabe que eu sempre vou de Norte até a Sul Dou um salve até pro meu parceiro Lavitu Igual a ele também vim da terra da Pitu Mas com certeza eu vou fazendo literatura Como se eu fosse Capitu Mas hoje eu corto essa dupla em 3 pedaços Cê já viu o estilo do Santoriú? Do Santoriú Que santo que é tu? Eu não tô entendendo Você vai virar minha janta O que que adianta? A minha aqui mexe o Pitu Cê tá rasgando na sua garganta Pum 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 Você é como se fosse Angélica Tá pedindo o táxi pra você voltar pra casa Tá perguntando o que santo eu sou Buscando as grandes famílias Santo Agostinho Carrara Ei, você entende? Nunca surpreende Até porque você não é camarada Epivete eu acho que seu fano é como se fosse a mão do santo Vai sair então esburacada Não 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 vai sair esburacada É por isso que eu pago o preço Me pergunta o que santo que você é O mais pecador que eu conheço É por isso que eu não desmereço E sabe que agora a gente não brinca Ele tá falando que é Pitu Só que eu sou o Rockini Bebão e cheio de ginga Cê pode ser o Rockini fazendo até sofrir Só que hoje eu vim arrancar o seu espírito A diferença é que você é o Rock lixo Se fodeu que eu sou o Rock lírico Mano Rima foda por isso que eu trago estrutura Trago sempre a minha cultura Vai ler um livro ou Rock literatura Qual é o problema? Qual que é o problema? Qual que é o problema? Ô seu animal Se eu sou Rock li dentro do lixo Entendeu por que que eu sou ótimo no metal? Porra! Você tá ligado que eu rime com amor? Realmente Eu sou Rock lixo Entendeu por que que minha simbologia é uma flor? Tua simbologia é o Orgol Edvete Uma pétula dessa flor eu quero Manda cara um semprinhado Bem vestido entendeu? Porque eu sou bom na bolsa Nova aí no bolero Esse MC nunca entende Acho que ele vai tomar uma pela Ele falou besteira Você pode ser o Rock li da terra do nordeste Que nasceu um capitão de areia Na areia Eu entendi que tem ampulheta E é por isso que a casa não cai Eu sou mais sagaz Perguntei quanto tempo, quanto tempo Porque ainda tem um tempo eu não tenho mais Então eu não posso mais perder É por isso que a sua rima é horrorosa Eu sou Rock li Eu sou Rock libido E quando eu rimo Puta sensação gostosa Então faz barulho nessa porra aí caralho Terceiro 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 É foi mais ou menos O bagulho é o seguinte Nós vai fazendo a voz certo Pra ver se vai dar certo e vai melhorar Eu não consigo ter a visão A minha visão daqui no mar Que tava legal Mas pra quem vai pra trás Não tá da hora Então é isso Vamos fazer o seguinte Vamos tentar fazer a voz E vamos se comunicar Não vamos deixar morçar E silêncio é importante Certo Terceiro round nessa porra Faz barulho Vamos puxar o puta que pariu de novo Oh preciso da água aí Oh vida Manda água aí Os cara tá na enrusta Precisa de água porra De água porra Mandaca e barro levanta a mão pro alto aí Emana boas vibrações nessa porra Oh peixe Aí chegou Oh Clávio Tem água aí Aleluia E aí bafo Olha lá Agora chegou um fardo Tá pedindo meia hora Porra Porra aí Porra aí é foda né mano Tá maluco Pensei toda conversa Toda conversa aleatória atrapalha Levanta a mão pro alto aí Caldeirão Tá bonito demais hein Tá porra Acho que é recorde hoje aqui no CK Aquela ali é corajosa Puta que pariu O que? O cadeirão é o melhor pai do Brasil Puta que pariu O cadeirão é o melhor pai do Brasil Vivendo o oh 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 Se matem Não briguem Se matem Então se matem Caralho Essa porra é o cadeirão Oh 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 Mata ele caralho Mata ele caralho Mata ele caralho Mata ele caralho Pô 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 Rá Nego a minha luz te ofusca Nego manda brusca Te cortei com a raia Você falou que você é capitão de areia Olha o tanto de grão que eu trouxe pra minha praia Pensa o que você passou praia Eu achei fantástico desde a época do Jaya Mas pelo vício cê percebeu né meu mano Você é só a bota dessa água manda cara um oceano Você pode ser um oceano e a sua liberdade Hoje o Barreto trouxe chuva de verdade Por isso que eu faço rima isso é um capricho Eu sou como afogamento Eu to evidenciando lixo É veciando lixo e improvício Então você que traga Não, você só poste tempestade em copo d'água Só isso Eu sei que eu faço tempestade nas taças que eu já conquistei Mas qual o problema ser um tempestade em copo d'água? É melhor do que dentro do quarto morrer em mágoas Por isso que eu chorei na parede Tempestade em copo d'água já salva quem ta morto de sede 3, 2, 1, rima Seguindo fica um cacto macho Que somente apenas no nordeste eu nasci Floresci sem receber uma gota d'água Imagina o tanto de seca que eu sobrevivi Quanto de seca cê sobreviveu? É tipo rango Você conta as mentiras que você não leu Eu sou como cacto, olha o centro Porque você vê os meus espinhos e não enxerga o que eu tenho dentro Muito pelo rango Eu sou um torrango Eu to ganhando esse campeonato Mandar que é João Frango Libertando o povo como se eu fosse Django E acertando sua testa como fosse Rambo Palminha o mínimo, caralho! Palminha o mínimo, chefe! Foi foda, hein? Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas de Barreto! Diferentemente, Caldeirão Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas de Mandacaru! Levanta só uma mão e segura pro Barreto Por favor Só uma mão, só uma mão Eita porra Vem no visual primeiro, Pedro Vem no visual primeiro, gente Eita porra Não parar o caralho Art churra A sua mão... Achei 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 Obrigado. Obrigado.